Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje nós teremos aqui uma entrevista com Jair Yamamoto. Ele é empresário do setor da indústria farmacêutica. Hoje ele está à frente de duas marcas, a Altaya, com foco em medicamento, Equalive e Nutracêuticos, mas ele também atua no ramo do agronegócio. Eu conheço o Jair há 15 anos, nós trabalhamos muitos anos juntos, nós prestando serviço, nós, a nossa equipe aqui da Norte, prestando serviço na empresa em que ele trabalhava, depois nessas duas empresas que ele está atualmente e sempre teve uma coisa que me chamou muita atenção. O Jair sempre foi um empreendedor, um empresário, um gestor muito generoso. Não só generoso financeiramente, mas generoso de atenção com a sua equipe. E hoje o tema desse bate-papo é exatamente sobre generosidade. A generosidade, o quanto ela de fato impacta na produtividade, na lucratividade e também na longevidade do negócio. Então, Jair, muito obrigado por você abrir um espaço na sua agenda para a gente bater um papo. Eu me sinto aqui muito feliz de recebê-lo, eu tenho uma grande admiração por você. Durante todos esses anos, nós desenvolvemos uma amizade, apesar do trabalho que realizamos juntos, e me fez conhecer o ser humano por trás desses negócios que você sempre esteve à frente. E aí eu queria bater um papo com você sobre isso. Você acredita que a generosidade, de fato, pode impactar na produtividade, na lucratividade e na longevidade do negócio? Bom, Gilberto, primeiro, acho que a admiração é recíproca. Então, como você falou, a gente se conhece há bastante tempo. E também, da mesma forma, eu acompanho você profissionalmente há muito tempo. E eu tenho admiração pela sua evolução, pelo seu crescimento e, principalmente, pela sua contribuição para melhorar, eu acho que, para melhorar as pessoas, no sentido de que as pessoas têm competências que precisam ser desenvolvidas e você é uma pessoa que trabalha muito nisso. Então, eu me sinto aqui honrado até pelo convite. Em relação a essa questão que você está colocando, veja bem, nós estamos num negócio, esse negócio que a gente está pode ser agronegócio, pode ser indústria farmacêutica, qualquer outro negócio. E os negócios acontecem com pessoas, com gente. E o ser humano, ele é movido por reconhecimento, ele é movido por atenção, ele é movido por desafio. E o reconhecimento é uma parte importante. Na medida que a gente consegue fazer algo diferente e, acima de tudo, algo verdadeiro e sincero, isso não precisa nem ser muita coisa. Pode ser monetário, pode ser um reconhecimento de uma ligação, de um telefonema, pode ser numa conversa que você tenha com a pessoa no momento que ela esteja precisando de um, vamos dizer assim, de um ombro amigo, né? Acho que todo mundo gosta. Então, acho que o termo generosidade, talvez ele possa ser ampliado, não é? Porque as pessoas podem entender isso como uma questão apenas financeira e ela é mais ampla. É claro que a parte financeira é um componente fundamental e também é uma forma de você compartilhar aquilo que você conseguiu fazer com a ajuda das pessoas. E na medida que você compartilha uma parte desse resultado, as pessoas se sentem recompensadas por isso. E certamente farão mais ainda, mais do que você, às vezes, você espera. E eu acho que o sistema, ele é invertido, né? Muitas vezes você tem sistemas de cobranças, meta, resultado. Claro, isso sempre vai existir. A questão é a forma que você faz com que você consiga apertar os impulsores que façam, de fato, as pessoas irem em busca desse resultado. E a maior parte deles, a maior parte das vezes, é de você realmente reconhecer, de você estimular, de você estar junto, né? E no final, se tudo funciona bem, seria muito egoísmo de você ficar com aquela parte toda sem você compartilhar. Então, acho que compartilhar traz, sim, benefício, ajuda todo mundo, traz reconhecimento e cria um sistema que se auto-nutre. Ele vai se auto-nutrindo e você vai gerando um círculo virtuoso que as coisas cada dia ficam melhores. Claro que você vai atrair, com esse modelo, pessoas que se assemelham, acreditam nesses valores, outras pessoas que nem tanto, e aí o processo vai se auto-mudando, né? Se auto-... e aí, com o tempo, ele funciona bem. Então, assim, eu acredito, eu acho que dar resultado funciona. E eu, no meu caso, assim, eu tenho resultado prático com relação a isso. Então, não é teoria, não. Porque, assim, eu acho que, assim, a gente precisa praticar, ver o que funciona, ver o que não funciona, corrigir, melhorar, pratica de novo, volta o processo e assim você vai fazendo e com o tempo você vai vendo o resultado e o que acontece. Sim. Há mais ou menos uns 10 anos, um dia nós estávamos almoçando e você comentou assim, ó, estou levando umas práticas que nós vimos aqui na gestão da indústria para dentro da fazenda. E, recentemente, eu assisti uma entrevista que você concedeu em um evento que você foi dar uma palestra falando sobre o processo de bonificação que você criou lá na fazenda. Você poderia compartilhar com a gente, primeiro, o que te motivou a fazer isso e como funciona esse processo? Como você falou, eu tenho dois negócios. E negócios bastante distintos e, além de distinto, distante. Porque o negócio da indústria farmacêutica fica aqui na região de Campinas e a fazenda fica no... eu tenho no Piauí e no Maranhão. Então, assim, né? Então, tem uma questão de ser diferente, que é muito diferente por causa da distinção, e tem uma questão da distância, que é um fator que faz com que fique um pouco mais difícil para você fazer a gestão. Durante algum tempo, eu fiquei pensando como é que eu poderia criar um mecanismo aonde ele pudesse fazer com que as pessoas, as melhores pessoas da região desse segmento, pudessem se atrair para trabalhar na minha fazenda. Uma vez atraídas, como é que eu poderia retê-las? E, principalmente, como é que a gente poderia criar um mecanismo que funcionasse sem a minha presença? Porque o fato da fazenda ser distante acaba com que eu não consiga enxergar o negócio. Então, isso levou algum tempo pensando como é que eu posso criar um mecanismo. E esse mecanismo também tem que levar em consideração que o tipo de mão de obra que a gente tem na região, o tipo de mão de obra é menos informado, porque você trabalha com operadores, pessoas no mundo rural, uma parte grande, com pessoas com nível de instrução relativamente baixo. Mas, e aí uma coisa que eu aprendi, a inteligência independe da instrução, ela existe. Pensando nisso, eu falei, como é que eu faço isso daí? E aí comecei a pensar, falei, bom, eu tenho que criar um mecanismo simples, não pode ser complexo, não pode ser participação de resultado. Daí eu vou ter que explicar como é que, não, participação de resultado é uma coisa complexa para ser aplicada num modelo como esse. E como lá a atividade principal é soja, e a região também, assim, muito, nas regiões que se produz soja, muito se fala em sacas de soja por hectare e tal. Falei, bom, então tem que ser ligado a sacas de soja por hectare. E aí eu comecei a criar, falei, bom, se eu criar um range de produtividade de sacas de soja por hectare e à medida que esse range, a produtividade for aumentando e eu criar um mecanismo de ganho, isso é um negócio simples, porque eles estão lá acompanhando, eles veem e tal, então é uma coisa simples. Então, na ocasião, pensei bastante, falei, olha, então criei um range que começou lá com 41 sacos por hectare, na época eu criei 41 porque 41 me dava um break-even e sobrava alguma coisa. e chegava até 60 sacos, que era um número na ocasião e ainda é hoje, com bastante rentabilidade. E aí eu falei, bom, ótimo, tá, criamos isso, vamos fazer isso aqui. Bom, aplica-se a quem? Falei, tem que ser a todos. Por quê? Não, mas, e aí a primeira diferença que eu via na região, aí o pessoal aplicava algum sistema de remuneração variável, mas ao gerente, aos supervisores, um grupo mais reduzido. Falei, não, para mim não pode ser porque eu tenho que, a fazenda é grande, eu tenho que criar um mecanismo que envolva o trabalhador mais simples, a cozinheira, porque a cozinheira tem que cuidar da comida do pessoal que vai trabalhar, então você tem que comer todos, né. E aí falei, não, então vamos fazer, vamos criar e começamos lá. E aí quando a gente começou, criamos esse negócio, tal, que já tem mais de 10 anos, e esse mecanismo, ele começou a funcionar, porque ele era simples, né, ele falou, olha, todo mundo acompanhava a produtividade, né, então ele começou com uma coisa dessa natureza. Aí a gente falou, bom, mas não pode ser só isso, porque você tem dentro do grupo pessoas com mais dedicação, com mais cuidado e tal, então assim, a gente criou esse parâmetro e aí tem alguns, alguns critérios que você reduz. Então, por exemplo, na pessoa que tem, que falta o trabalho, você vai aplicando o desconto. Pessoas que tem, cometeu alguma falta, alguma coisa assim, então você vai reduzindo. E aí você criou um range de meritocracia, os melhores, obviamente, ganham lá, e esse ano vai ser um ano muito bom, porque eu vou pagar pela produtividade, nós temos um recorde de produtividade, eu vou pagar oito salários. Oito salários a mais? Oito salários a mais, ou seja, da cozinheira ao, exceto o gerente, que aí ele tem um outro mecanismo. Você fala assim, oito salários, né, aparentemente é um número muito alto, né, então aí você também tem que olhar para o negócio. Então, veja bem, no negócio, no agronegócio, quando você olha para o custo da operação, quando a gente olha para o custeio, né, o salário é uma parte pequena no todo, né, os salários representam 10% do custo total. O grande custo, na verdade, envolve fertilizante, envolve defensivo, envolve combustível, envolve manutenção. Então, sim, são os sementes, são os grandes custos. Quando você compõe todo o custo, a mão de obra representa 10%. Então, 10% não é um negócio muito grande. E aí, na conta total, né, esses oito salários a mais vai representar para eles, porque é sobre o salário base, aí não se aplica a hora extra, tal, né. Eu vou pagar, no meu custo anual, vai aumentar 50%. Então, a minha folha vai custar 50% a mais. Só que 50% a mais, numa base de 10%, no custo final, é 5% a mais. Você falar, para quem recebe, vai ser um número muito bom, porque ninguém faz isso. Mas, para quem paga, no meu caso, no custo total, ele é pequeno, porque nós estamos falando de 5%. Se eu olhar a contrapartida para esse ganhar essa remuneração, eu vou ter uma produtividade de 60 sacos. Então, a produtividade de 60 sacos, considerados os preços de venda, tal, esse 5% a mais de custo, ou 50% a mais de salário, não representa nada. Ou seja, é muito bom para mim, é muito bom para eles, e ótimo para mim. É bom para todo mundo. Então, sim, até do ponto de vista... Matemático? Matemático, é uma conta boa. É uma conta boa. Do ponto de vista humano, também é uma coisa fantástica para a região. Então, aí entra outros componentes, porque o ganho financeiro é um componente, no caso, considerando para esse grupo de pessoas, ele é basal, ele é muito importante. Só que nós, além disso, a gente tem uma série de outras coisas que fazem. Então, por exemplo, as moradias, os alojamentos. O alojamento, um alojamento realmente muito bom, e muito acima do padrão. Por quê? Porque é o local onde eles ficam. A comida. A comida é muito boa, porque tem que ser, eu acho que sim, também não representa nada. Então, se você for fazer uma redução de custo, para fazer uma comida de menos qualidade, não vai mudar muita coisa. Tem outras coisas que a gente tem lá de práticas, que são práticas que a gente foi implementando. assim, nós estamos em uma região que tem um período que nem agora, de maio a outubro, não chove. Então, muita poeira, tal, tal. Então, nós temos algumas práticas, então, nos alojamentos nossos. Então, eles chegam do almoço, ninguém entra calçado. Então, a gente usa até algumas coisas aí do modelo japonês, que não entra de sapato, ninguém entra de sapato dentro dos alojamentos. Por quê? Para manter um centro de limpeza muito bom. E aí, traz algumas noções de higiene para eles, que depois vão praticando em casa. Então, se você chegar na fazenda, sempre vai estar limpo. Está sempre limpo. E por que está sempre limpo? Porque eles conservam aquele local com limpeza, e, obviamente, que eles não se enquadram também. E aí, o grupo mesmo, à medida que eles já estão, o grupo já vai estar acostumado, quando você traz funcionários novos, eles já, não tem gestão de gerente, é autogestão entre as pessoas. Já criou uma cultura. Criou uma cultura. Os mais velhos se orientam aos mais novos. Também, no cuidado das máquinas, está sempre limpa. Por dentro, está sempre limpa. Por quê? Porque é colocado o trabalho deles também. Então, tem uma conservação grande. Então, eu cuido bem desse conjunto. Os equipamentos estão sempre bem organizados. E aí, você vai criando o senso de gestão. nós tivemos, algum tempo atrás, a própria John Deere, esteve lá, fazendo umas avaliações. Eles conseguem, com computadores, identificar quantas das horas que foram utilizadas no motor que estiveram fora do melhor da performance. Ou seja, você forçou o motor, nenhum equipamento mesmo. Então, o que você ganha? Longevidade. As pessoas cuidam do equipamento. Os equipamentos duram muito mais. Automaticamente, meu custo de manutenção é muito menor, porque se quebra menos. E o valor de revenda da máquina no final é muito bom. Olhando para outros fatores de produtividade. Então, por exemplo, a gente tem uma janela de plantio muito curta lá. A gente, 45 dias, nós temos que plantar 7.500 hectares. e eu não tenho uma sobra de equipamentos. Eu tenho os equipamentos necessários. E aí, o que é muito importante, para uma boa lavoura, 50% vem no plantio. Um bom plantio garante 50%. E aí, ele tem que ser feito naquele momento. No momento da umidade, que choveu, você tem que ir rapidamente trabalhar. Então, o nível de empenho das pessoas é fora do comum. Eles sabem hoje quais são os fatores ligados à produtividade. Então, eles sabem para colher bem. Se não fizer um bom plantio, se não estiver fazendo a autorização correta do equipamento, se não tiver regulado a plantadeira na profundidade, se ele não estiver monitorando como é que está caindo a semente, se ele não estiver monitorando a dúvida. Então, tem uma série de KPIs que tem interferência direta com a produtividade, que quando você olha o resultado da produtividade, está ligado a todos esses fatores. Agora, como é que você vai fazer com que as pessoas possam cuidar de tantos fatores importantes, indicadores, sem ter aquela gestão de um acompanhando o outro, até porque você está em uma área grande, se você não automotivar. Então, a questão do reconhecimento, ele é mais do que justo. Quer dizer, quando você fala assim, mas estou sendo generoso? Não, não estou sendo generoso, eu acho que estou sendo, eu estou reconhecendo um bom trabalho. então, seria diferente de eu chegar e falar assim, olha, eu estou dando aqui, não, eu acho que você, eu acho que não estou dando, eu acho que a pessoa conquistou através de um trabalho muito bem feito, através, claro, nós criamos um sistema que faz com que as pessoas se envolvam, de fato, com o negócio e elas têm contribuição direta nos resultados e ganhar os outros salários nada mais é do que um prêmio justo para um trabalho bem feito. Mas, 2015, 2016, você teve um desafio, não foi um ano muito bom para a agricultura naquela região. Não, foi... Como que funcionou a relação do bônus com o pessoal e como você lidou nesse ano com a tua equipe lá? Safa 15,16, que a gente planta no final do ano e colhe final de 15 e colhe a partir de fevereiro, março e abril de 16, foi o pior ano, eu estou há 14 anos lá na fazenda e foi o pior ano que a gente teve. Teve uma seca gigante, pegou a região do Mapito toda, então, se nós tivermos um ano, péssimo, prejuízo muito grande e aí, e aí o que aconteceu? Eles fizeram tudo certinho, a parte deles foi 100% feita como é feita, como foi do mesmo forma que foi feito nesse ano, 17, 18, que foi excelente, vocês eram bem lá também. Mas, enfim, nós temos um fator climático que está completamente fora do nosso controle. Então, nesse ano, quer dizer, foi um ano muito difícil, quer dizer, a gente, depois de tanto esforço, chegar lá no final e ter uma produtividade horrível, para você ter uma ideia, colhemos 16 sacos de soja por hectárea, custa 35, quer dizer, né? Então, assim, foi um ano que, pela regra, se eu começo a pagar a partir de 41, deu 16, vou pagar o quê? Um prejuízo meu gigante. Então, nesse ano, a gente fez lá, ajustamos um monte de coisa, menos pessoas, exceto aquelas pessoas que, obviamente, já não deveriam ficar, que é também mantido, quer dizer, não existe nenhuma generosidade com quem não é competente ou não está engajado com o negócio. O que eu fiz na ocasião? Eu tinha que gerenciar um pagamento gigante porque o prejuízo foi muito grande. Então, como as contas todas já eram muito grandes, o que eu acabei fazendo? Eu fiz duas coisas lá. Acabei dando um salário a mais porque ajudou a mitigar, e um reconhecimento pelo esforço que foi feito. Pelo esforço. E aí, a gente fez uma coisa lá que, na ocasião, eu fiz assim, sem muito avaliar qual o impacto. Foi uma decisão que eu tomei na hora lá. Como a gente tem criação de animais, na fazenda você tem gado, você tem um pouco, não é o negócio principal, mas você tem gado, você tem suíno, você tem galinha. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, como a gente usa esses animais para alimentação, vamos fazer o seguinte, a gente aproveita e para cada um por mês vamos dar cinco, seis quilos de carne, ou seja, de porco, de boi e tal. Gilberto, você não tem ideia de quanto isso, para mim, quando eu falei isso na época lá, assim, quando a gente tem abundância, a gente não valoriza a escassez. Sim. mas se você for ver o que isso ajudou, e até hoje eles falam disso, aí o negócio assim, pô, naquele ano, então foi naquele ano, então eles tiveram carne todos os meses, no final, para mim, que gostou. Eu já tinha um buraco grande, isso não ia mudar muita coisa, nem nenhum salário a mais, nem, sei lá, não sei nem quantos animais que foram, não importa também. Mas, assim, só de você ver, porque, assim, na fazenda, eles ficam na fazenda durante a semana, comem lá, comem e bebem, então não tem nenhum custo nenhum. Eles servem para a família. A família, porque nós temos, as famílias moram na cidade e eles ficam no alojamento durante a semana, então, no final de semana, eles vão para casa e voltam para a semana. Era nesse momento que eles recebiam a carne. E levavam para casa. Então, na verdade, isso ajudou muito os filhos, a família deles lá do lado de lá. e, assim, até hoje eles falam, assim, então é o que eu falei, para a gente que nunca faltou carne nem a comer, para eles é muita coisa. Foi muito importante. É, então, assim, são coisas desse tipo, assim, que... Tem um outro aspecto que você também remunera as pessoas 20% acima da média do mercado local. O que te faz fazer isso? Qual a motivação? Na verdade, não é que eu remunero 20% a mais, que dado que, você fala assim, qual o salário médio de operador? Sei lá, R$1.500, é que eu tenho gente melhor. Então, até pelo mecanismo, eu tenho pessoas melhores, e as pessoas melhores têm que ganhar mais. Então, na verdade, assim, tem lá a média de salário, de operador, sei lá, R$1.500, tá bom, eu pago R$1.800. mas esse que dê R$1.800? Merece isso. Ele merece, porque ele é melhor. É o cara que está mais... É esse que já está comigo há 10 anos, é aquele que faz um trabalho muito grande no equipamento, que não força o equipamento, que não quebra o equipamento, que toma cuidado, ganha 20% a mais por meritocacia no negócio. Se fosse em outra fazenda, ele também deveria ganhar, porque já é melhor. Então, assim, o pagar a mais, não é que eu pago a mais, é que esses operadores que eu tenho hoje são distintos, eles já são melhores. E aí a gente tem inúmeros indicadores para medir isso daí. E em todos a gente consegue ter realmente... Se eu fizer comparações, a gente vai ver que a gente vai ter mais rendimento por hectare no uso do equipamento, melhor qualidade plantio, quando for a fase de colheita, quando for o caso de plantio, ou no caso de aplicação defensiva, aplicação defensiva na hora correta, nem antes, nem depois, ou no caso de colheita, também é um período crítico, e aí você vê que as pessoas começam, eu estive nesse ano mesmo lá, diz que começaram às 8 e pararam às 3 da manhã. E não dá para se obrigar uma pessoa a ficar até as 3 da manhã. Sim. Então, mas também com a responsabilidade de que precisava fazer e obviamente que eles teriam reconhecimento depois. Então, assim, não é que eu pago mais, é que eu tenho gente melhor. Então é um pouco... E até pelo modelo que atrai gente melhor, as pessoas melhores têm que ganhar mais. É normal. E você também tem um ritual lá chamado a festa da colheita. É. O que acontece nessa festa da colheita e por que você criou esse momento? Roberto, aí esse momento tem três componentes. Um componente de agradecimento a Deus, porque eu acho que podemos fazer tudo certinho. Mas se a gente não tiver crenças, se a gente não tiver uma bênção, alguém olhando para o nosso negócio, principalmente o negócio água, que depende de São Pedro. Então, assim, essa festa da colheita, ela tem, assim, primeiro um culto de agradecimento a Deus. E cada um aí com as suas religiões, suas convicções, está lá para poder fazer isso. A maior parte deles são católicos também. Então, tem um componente de agradecer a um ser superior que está presente na nossa vida. Ele tem um outro componente que a gente também traz, assim, uma apresentação do ano. Olha, o ano, a gente presta conta. Que legal, né? A gente presta conta, gente. Começamos assim, assim, assim. E fizemos isso, porque nem todos têm a visão do todo, né? Então, a gente apresenta tudo o que a gente fez, como é que a gente chegou nesse resultado. Então, eu faço uma apresentação. Para todo mundo, da cozinheira, operadora, de marco, todo mundo. Nesse momento, a gente convida alguns parceiros nossos. Parceiros, por exemplo, parceiros fornecedores de defensivos, de fertilizante, prestadores de serviços, bancos, né? Porque também a gente tem, acho que é uma obrigação de prestar conta do que a gente está fazendo com o uso das coisas que a gente adquire. E tem o ápice, que é, então, a premiação. E é na premiação, além do ganho, do salário, às vezes não sabe exatamente quanto que é, e às vezes sempre cria alguma surpresa adicional. e também a gente, fora o prêmio do salário e tal, então, eu também invisto num, de dar uma série de presentes lá que a gente compra também e aí sorteia. Quer dizer, no fundo, todos ganham, tem que ganhar todo mundo. Então, tem que ganhar umas coisas melhor, outras não. E depois a gente faz uma festa, com música e tal. Então, assim, é um momento de celebração. porque, assim, eu acho que, assim, eu sempre acreditei nisso, acho que a gente tem que ter desafios grandes e na agricultura os desafios são muito grandes. O grupo meu lá, dado que eu estou aqui, eu dou uma autonomia grande, obviamente que eu faço uma gestão de número de lá, mas o negócio lá eu vou cada mês, mês e meio, então, eles que administram. E tem que ter a celebração, né? E a celebração, ela é até importante, porque é um momento também que a gente, neste ano aqui, lá no ano passado eu fiz duas festas, uma festa para os funcionários e depois eu fiz uma festa para a família, em dias diferentes. Se eu não, vou levar todos, porque a família, no caso, é um componente importante, quer dizer, no caso, os trabalhadores ficam de segunda a sábado, de segunda a sexta ou muitas vezes alguns deles têm que ir fazendo a... Dependendo da época do antigo, trabalha fim de semana, então, assim, às vezes ficam 15 dias, às vezes ficam 3 semanas, então, assim, a família é uma, parte importante. E saber onde o pai trabalha, ou a mãe trabalha, em que condição trabalha, é uma coisa importante. Então, assim, esse ano, por exemplo, vão estar todos os familiares e a gente tem também que agradecer a família, porque eu não posso agradecer lá o marido, a mulher, eu sei que tem o suporte, tem os filhos lá, então, assim, é um momento que a gente também agradece as famílias e a minha família sempre está junto também, todos, quer dizer, esse é um momento onde eu faço questão de estar... A minha esposa sempre está comigo, ela sempre vai, então, ela sempre esteve presente na fazenda, então, ela... Mas meus filhos nem sempre podem estar, até porque um, você conhece o Alisson, ele tem outra atividade, o Ei, que trabalha comigo, a Aline, que mora na Austrália, mas a gente faz questão que ela grave também uma mensagem para... Então, assim, é um momento que... Não só eu, né? E eu sempre digo lá que essa fazenda, ela é mais importante para eles, tem que ser mais importante para eles que para mim. E ela tem que perpetuar. Então, assim, são coisas fundamentais que eu acho que fazem parte de um conjunto. E você comentou também, num bate-papo informal aqui, que tem aprendizados que você leva da indústria para a fazenda e tem coisas que você leva da fazenda para a indústria. E eu fiquei curioso sobre, na sua avaliação, qual foi o maior aprendizado que a fazenda te deu e que você aplica na indústria? Então, Gilberto, eu... Eu fiquei pensando... Até essa conversa foi até numa apresentação que eu fiz também lá na Rede Água e um dos charts que eu coloquei lá é... O título é o seguinte, o que nos deixa mais humildes? Né? Na fazenda, eu posso fazer tudo certinho e o clima não ajudar. Então, o clima faz com que eu fique mais humilde, porque você vai tendo bons resultados, toda vez em quando vem lá um revés. E esse é um aprendizado importante da gente manter, né, o pé no chão, né, e manter a humildade, porque, assim, nós estamos tocando um negócio que tem variáveis que não estão no nosso controle. A gente pode mitigar. Tem vários fatores de mitigação, eu tenho trabalhado muito para como é que nós trabalhamos com a diversidade. Mas o principal aprendizado é ter que ser humilde. Primeiro, saber que ainda, por melhor que você faça, há muito a aprender. E aí vem de uma questão de humildade e ter que deixar você mais humilde. Então, de vez em quando, quando tem um evento climático adverso, é porque a gente ainda não está no ponto. porque se vai acontecer e se acontecer, o que você fez para mitigar? Sim. Quais são os pontos importantes para você mitigar? A gente vem trabalhando. Na indústria, tem outro ponto também, deixa a gente, eu sou economista, então, de formação, o que me deixa mais humilde? O câmbio. Porque se você for olhar, ninguém acerta. Você pega aí no começo, todo final do ano, começo do ano, os economistas fazem projeções de crescimento do PIB, do emprego, da renda, do câmbio. É difícil que alguém acerte. Então, você veja, então, assim, eu acho que também é uma outra lição, estou falando do câmbio porque é algo que afeta quase todo mundo, mesmo quem não tem fator, mas o cara vai viajar, tem uma previsibilidade e às vezes muda bastante. Então, assim, eu acho que o aprendizado que a gente tem que ter, eu acho que nós estamos sempre num processo de aprender e por mais que a gente tenha aprendido, a gente nunca, o que a gente sabe de verdade é muito pouco. e para isso, a gente tem que estar sempre o meu dito e sempre se motivando a buscar mais, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso aprender mais, quais são as fontes de informação que eu posso buscar para poder melhorar. e se eu não tiver isso dentro de uma umidade importante, a gente já acha que, e as empresas, eu já tive experiência na outra empresa que eu trabalhei, chegou um momento que a gente conseguia fazer tudo e eu fiquei preocupado, aí o time começa a se achar e quando entra nessa fase é um perigo grande, um risco é grande. Então, assim, aí você começa a atrair para você valores que não são os valores que vai fazer você perpetuar e de vez em quando você tem que tomar alguma invertida que é para poder voltar para o rumo correto. Então, acho que dessas coisas todas, tanto de um lado quanto do outro, eu acho que a gente tem muito aprendizado para fazer hoje, por exemplo, com as novas tecnologias. Nada que você tem, você pode pensar amanhã vai mudar tudo. Então, hoje nós estamos vivendo coisas assim, os ciclos de inovação extremamente rápidos, com avanços de tecnologias, de internet, descobertas, coisas que o outro dia estava lendo um livro falando exatamente disso, do surgimento do Waze e antes disso, acho que a Nokia estava investindo, investiu acho que 8 bilhões de dólares num projeto de navegação que de repente veio o Waze que surgiu de uma garagem e acabou com tudo, rapidinho, custo nada, resolveu toda a informação. Então, veja quanto... Essas inovações de disruptura aí pode acontecer. Então, não dá espaço para você achar que sabe ou que tem algum negócio e tal, na verdade, sim, está tudo muito instável. Então, a gente tem que estar aí extremamente atento para não cair nessas coisas de achar que temos um negócio ou que tal, que as coisas estão bem, estão tranquilos, não. Pode ser que esteja surgindo algo de novo que vai fazer com aquele momento que você está ali desapareça em 2, 3 anos. Jair, você construiu uma carreira muito bonita como executivo, depois você montou a sua própria indústria, virou empresário, é empresário do agronegócio, todos os seus negócios estão evoluindo e evolui fazendo a coisa certa, do jeito certo. Qual seria o conselho essencial para uma pessoa que quer construir uma bela carreira ou construir uma empresa longeva? eu costumo dizer o seguinte, persistência é qualidade e teimosia é um defeito grande, tudo isso é uma burrice. Mas muitas vezes você precisa ser teimoso, mais que persistente. Então assim, se a gente, tanto na carreira quanto no negócio que você faça, a gente vai ter muitas adversidades no caminho. Eu já passei por várias, mas não dá para você, acho que toda adversidade que você passa é uma oportunidade que você tem para se fortalecer e sair dela mais forte. E o que eu vejo? Eu vejo uma mortalidade muito grande, já que você falou de longevidade, muitos negócios eles têm uma mortalidade muito rápida, os primeiros dois anos morrem. Eu não sei se os negócios morrem ou se as pessoas não persistem. E são testes importantes porque a persistência é fundamental, porque se você está num negócio que você acredita, se você definiu um plano de negócio correto, o que você não pode definir é em tanto tempo. O tempo é uma variável que não dá para a gente dizer. Isso pode ser em dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, às vezes morre no caminho. Não é que o negócio estava errado, é que talvez você tenha passado por um teste que talvez você devia ir um pouco além. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer correções de rotas, que você não tenha que fazer ajustes, isso é normal. o que você não pode mudar é o rumo para onde você está indo. Então, eu acho que são muitas coisas que você poderia tocar nesse tema, mas persistir, insistir, entender que os revéses fazem parte de um processo para te fortalecer e não para te enfraquecer. e se você desistir, você perdeu, você sucumbiu. Talvez não é um negócio por mim ou você que não teve a tenacidade suficiente para você enfrentar a diversidade. Ela é parte. E as organizações, quando eram as organizações de um lado ou também os profissionais da carreira, a gente passa por muitas adversidades. e o que eu vejo ao longo da carreira eu vi muitos profissionais que tinham bom potencial mas faltava um pouco mais de tenacidade, dessa persistência, dessa vontade, desse negócio de não desistir nunca. Então, talvez o tema seria você não pode desistir nunca, independentemente do que você tenha de dificuldade ou de atropelo que venha pela frente. De novo, entender que às vezes você usou um caminho e deu certo, tenta outro. Eu sempre faço as análises de a cada ano que eu termino eu sempre procuro ver basicamente três coisas. O que eu fiz muito bem para eu continuar fazendo e o que eu fiz bem mas que poderia ter melhorado e as coisas que eu não devo repetir. E todo ano eu faço isso. e a hora que você termina o ano eu falo é uma reflexão simples. Vamos fazer aqui uma reflexão simples. Gente, olha para trás o que nós fizemos. Antes de falar do ano que vem vamos falar do ano que foi. No ano que foi o que a gente realmente se propôs a fazer e fez muito bem? Pá, 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 pá. Ótimo. Vamos seguir. O que a gente se propôs a fazer e que poderia ter sido feito de forma diferente poderia ter dado um resultado melhor? e onde a gente poderia ter atuado? Ah, isso aqui se a gente tivesse feito assim, assim foi bom mas poderia ter feito isso, 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 isso. E onde é que a gente cometeu os erros que a gente não pode voltar a repetir nesse próximo ano? eu uso isso daí na fazenda e uso isso aí na 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 empresa e tem aí você pode sofisticar, né você tem coisas também tipo você pode ir e ver e falar bom, e aquilo que você já devia ter feito e não fez e aquilo que você devia ter abandonado e você continua fazendo então, assim são pequenas reflexões que a gente pode fazer mas que tem grande contribuição pra você trabalhar num processo de melhoria contínua porque nós estamos num mundo extremamente competitivo cada dia mais o consumidor e nós somos consumidores ele quer pagar receber um produto melhor que ele recebia pagar um preço mais baixo do que ele pagava tá certo? e encontrar esse produto em locais com mais comodidade que ele tinha o resumo disso tem que ser mais eficiente como é que você vai melhorar a eficiência se você não fizer essas reflexões que eu falei são simples não são nada complexo então isso se aplica também na carreira na carreira se você voltar pra carreira falar assim olha eu não preciso que o meu chefe me diga isso eu tenho que fazer minha auto-reflexão perfeitamente de uma maneira simples eu acho que não é então assim eu tô aqui acho que tem mais gente preparada pra falar isso mas eu tô falando do que eu faço do que eu uso e eu acho assim as coisas às vezes você sofistica demais e elas não são a gente tem que trabalhar num processo de simplificação porque quando elas são mais simples elas são mais tangíveis de um lado de outro são de mais fácil aplicabilidade por isso que eu trago essas três coisinhas que eu te falei aí depois eu agrego algumas outras coisas de olhar pô você continua fazendo um negócio de parada você não tem porque você continua fazendo isso e às vezes você faz essas perguntas e pessoas inteligentes para parar pra pensar parou pra pensar é isso que tem que fazer parar pra pensar exatamente para pra pensar um pouquinho fazendo coisas simples mas sem grandes filosofias mas com aplicação porque aí entra o outro lado fez a reflexão ótimo vamos aplicar que maneira a gente aplica ok fizemos essas reflexões agora vamos fazer um plano de ação para aplicar os aprendizados no fundo o que eu estou dizendo o aprendizado na fazenda eu tenho um negócio que é muito simples lá também por exemplo nós temos uma área grande que é dividida em vários estalhões partes de um todo até algum tempo atrás a gente procurava fazer benchmark de outra fazenda eu falei escuta mas vamos pensar quanto que a gente produziu na média que a produzimos 60 sacos por hectare todos os estalhões produziram igual tem talhão que produziu 80 tem talhão que produziu 40 então vamos aprendizar vamos olhar para aquele que produziu 80 que está aqui dentro mesmo e ver o que a gente fez de diferente aqui em relação àquilo que a gente fez com os 40 então assim você não precisa ir muito longe na verdade assim as vezes os aprendizados são muito próximos de você né e esse mesmo conceito se aplica se você for analisar a produtividade de pessoas de produção você vai ver se você tiver quatro operadores em máquinas similares trabalhando de maneira igual no mesmo horário por que um faz mais e o outro faz menos é só olhar o que faz mais o que ele faz diferente do outro e para o outro o que faz você vai ver que você tem uns aprendizados grandes dentro de casa dentro de casa né então assim e muito do aprendizado para mim está muito na observação é só você ter uma capacidade de observação um pouco mais acurada para perceber onde estão as possibilidades de melhoria e o que eu falei no final do dia o consumidor vai querer comprar mais barato vai querer um produto melhor e vai querer encontrar isso de uma forma mais fácil de uma forma mais fácil e nós se a gente puder atender através de todos esses processos os desejos do consumidor eu vou perpetuar enquanto alguns vão naufragar alguns vão perpetuar porque vão conseguir atender o que ele quer então um pouco por aí muito obrigado Jair nós tivemos então aqui boas lições aprendemos que generosidade antes de ser um ato de bondade é um ato de inteligência vimos aqui ao longo desse bate-papo com o Jair e aprendemos com ele o quanto olhar o reconhecimento como um mecanismo que incrementa a produtividade influencia na lucratividade e na longevidade do negócio aprendemos sobre a importância da tenacidade de se temos uma direção que acreditamos que sentimos nosso coração que é pra lá que devemos ir devemos continuar mesmo nos momentos mais difíceis ajustar o tempo inteiro a rota aprendendo cada vez mais aplicando a técnica do final do ano aqui o que nós fizemos bem o que podemos fazer ainda melhor e o que devemos deixar de fazer ou seja gerando aprendizado contínuo lições preciosas não de alguém que estudou para falar mas de alguém que aplica e constrói resultados cada vez melhores todos os anos Jair eu agradeço muito a sua generosidade de vir compartilhar com a gente a sua experiência e o seu tempo mais uma vez porque eu sei o quanto você tem muitas coisas para fazer muitas coisas para pensar muitas pessoas querendo a sua atenção então eu agradeço por você vir aqui compartilhar para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas que estão aí dispostos a crescerem suas carreiras e também fazer as suas empresas terem um resultado ainda melhor muito obrigado mesmo de coração de você estar aqui com a gente Roberto eu que agradeço acho que também nessa questão de compartilhar eu sempre estou buscando aprendizados de outros lados então assim também acho que da mesma forma que eu busco aprender com os outros para mim é um prazer poder compartilhar um pouco com vocês aqui aqui eu estou falando muito mais de praticidade é claro que uma boa parte das coisas que eu falei aqui também se você buscar nos livros de gestão você também vai encontrar às vezes você vai encontrar com uma forma as formas são às vezes mais sofisticadas mas é a essência mesmo então assim para mim é um prazer grande obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição eu sou como eu falei no início um admirador grande do seu trabalho acho que você tem um trabalho uma missão não é mais que um trabalho uma missão importante de gerar conhecimento compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas e as empresas a melhorar o seu desempenho você vai estar ajudando você sempre está ajudando muitas pessoas então é um prazer grande poder ter estado aqui com você hoje muito obrigado que você tem um prazer grande que você tem um prazer grande prazer grande e tudo o seu desempenho é um prazer grande Amém.